É isso mesmo rapaziada, eu comprei o IAT SuperGalax rapaziada Salve rapaziada, vídeo cachinando aqui para mais um vídeo E rapaziada hoje o vídeo é para dizer que eu comprei o IAT SuperGalax rapaziada Isso mesmo, eu comprei o IAT SuperGalax do jeito mais bonito, aliás do meu gosto né Porque tem gente que não acha esse jeito o mais bonito Enfim, eu não sei se na sessão ele vai ficar desse jeito né, se tiver cheio por acaso Mas esse aqui é o meu IAT, certo, IAT SuperGalax Ah, não dá para tracar, que louco, olha que da hora Então vamos subir né, anti-airos ligados, beleza Agora ninguém, eu estou na sessão um pouco com o vídeo mesmo então ninguém me vem Depois eu vou explicar o método para vocês, é impressão minha, ele balança Não acho que não é impressão não Mas enfim, aqui está o IAT, vamos dar uma buzinada Empredades móveis, IAT Galaxy Você é doido rapaziada, luxo puro rapaziada Esse IAT custou a pagatela de 10 milhões Rapaziada, me custou 10 milhões esse IAT aqui Por que eu comprei ele completo? Eu comprei o mais top né, o Aquarius Comprei com acabamento dourado, olha só o acabamento dourado Dourado, olha só, é ouro mesmo Dourado Na cor preta e branca né O que mais, é só isso mesmo, não é nada E rapaziada, sério mesmo Até agora eu não me arrependi, por que? Esse dinheiro rapaziada, praticamente vai virar troco de pão para mim Porque eu descobri um novo método, é um glitch Que eu consigo bastante dinheiro rapaziada Em 8 minutos eu consigo 1 milhão e 800 rapaziada Em 8 minutos É muita grana né velho Então nem demorou muito não para comprar esse IAT aqui mano E rapaziada, não estou acreditando Estou muito feliz Mas é isso Entendeu? E estava dando erro ali direto mano E rapaziada, sério Eu recomendo muito vocês comprarem o IAT Eu vou afundar esse helicóptero aqui Porque só está deixando o IAT feio aqui Pera aí, o outro helicóptero de luxo ali Pô, ele tapa esse aqui Não, 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 não Não, 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 não Pera aí Já é Beleza Rapaziada Quando você comprar o seu IAT Ele não vai aparecer aqui Logo de início Beleza Eu vou desativar esse negócio Não é nada porque eu estou na sessão por convite Então eu vou desativar esse negócio aqui Defesa deslizada Beleza Desliguei as defesas É Rapaziada Ele aparece Esqueci o nome cara Mas é bem aqui assim Ele aparece bem aqui Aqui ó Ele aparece bem aqui Apontado Não, tirei esse ponto de interesse aqui Apontado pra lá E me custou 24 mil Só pra trazer ele até aqui Eu não sei porque custa caro assim mano Não sei Mas enfim Rapaziada Aqui é seu ponto seguro Vamos dizer assim Porque quando você estiver na sessão Se o cara estiver te matando muito Você vem aqui pra dentro E acabou Entendeu Você tá seguro Olha só aqui O cara pilotando Eu vou falar pra vocês Eu queria Estar pilotando aqui no lugar dele Rapaziada Porque na minha opinião Era pra ter a opção De você pilotar O iate Mover Ele Bozugar E você mesmo Fazer isso Sem pagar nada E não tem essa opção Isso que eu achei Um pouco ruim Então Olha só Quanto que custa Pra Pra mover ele Olha só Custa muito Cara Rapaziada Mas É bem rápido Né Em compensação Tipo assim Eu tenho meu transporte Rápido Olha só Pago 20 milhões Pago 20 mil 20 milhões Caraca Pago 20 mil aqui E Já movo meu iate Olha só Que da hora E é bem rápido Eu coloquei o vivaz azul Certo Foi a cor mais bonita Igual eu achei Bom Ele tá do meu gosto Né Vamos dizer Todos do meu gosto Chegamos aqui Né Ó Olha só Olha lá Que bacana Bonito Depois eu mostro pra vocês Ele por dentro Beleza Olha só Cheguei Onde eu estou Meu banqueiro estará ali Ali perto né Cara Se eu for te comprar um complexo Ele fica ali perto também Mas Quando eu for comprar um complexo Vai ser pra armazenar a venda Caraca Quase que pega Aí no chão Vamos ver a distância Que ele ficou do chão aqui Porque Pelo amor de Deus Ficou muito perto Uia Ele bateu aqui Certeza Ele veio aqui Ele bateu Certeza Meu e acho Tá danificado embaixo Não tá porque É o jogo Mas ele bateu Certeza Vou lembrar Mas Ó Como é o nome aqui WT Mito Cardinal Certo Que no caso É o meu canal No YouTube também Porque o meu nome Se chama Mito Cardinal Então coloquei no YouTube Vou mostrar pra vocês Ele por dentro Beleza Olha só Rapaziada Eu nunca imaginei Que ia ter um iate Eu nunca imaginei Que ia ter nem o Pisse Quer dizer Eu não imaginei Que ia ter nem o Orion Eu imagino aquários Mano E hoje em dia Tá aqui né Meu aquários aqui Mano Coisa mais linda Mas eu vou mostrar Os quartos aqui ó Olha só Vamos lá Isso aqui é quarto? É Isso é o primeiro quarto né Isso aqui é o primeiro Aqui tem um banheiro Aqui dentro Certo? É um banheiro Aqui é um notebookzinho Pra se eu mexer ó Navegar na internet Aqui é o banheiro Vamos lá Pra outro canto aqui Vamos ver Aqui é outro quarto Bem aqui ó É outro quarto Não Isso aqui não é um quarto Isso aqui é um escritório Olha só É escritório Cor de maquiagem Cara Não tô namorada não Ah não Tá aqui o quarto Tá Tá aqui o quarto Tem essas janelinhas aqui né Tem cortina? Ah Tem que ter pô Tem esse detalhe aqui né De estrela no teto Olha só que da hora Outro banheiro Caraca Mano Não dá pra tomar banho Nesse banheiro não Olha o chuveiro Ah Dá pra tomar banho Caraca Mano Olha esse chuveiro Velho Olha isso Cantando Nossa mano Tem ali o cantando ali ó Da hora mano Cante no seu headset Pra ganhar RP Então só por isso já ganhei RP Já ganhei Já RP Então como ganhar RP Rapaziada Cante no chuveiro Pronto É só isso Vamos sair aqui do banho né Chuveiro louco mano Dourado também Ah tem que ser Vamos lá Ganhei RP Porque eu cantei Eu não cantei Eu falei Só falei Só Ah mano Acho que todos tem né Esse negocinho de maquiagem Eu acho Não Nem todos É nem todos Aqui é outro quarto né O último Olha o tamanho dessa cama velho Caraca Caraca Nome geral Caraca mano Eita Nois Rapaziada do céu Estamos nesse banheiro Tá Pega Eu só não achei boa ideia Fazer isso aqui né Olha pra um espelho ali Roti na selfie Cagando Olha lá Beleza Mano Ele tá muito Esse banheiro velho Eu sempre entrei no iate dos outros Mas eu nunca vi esse banheiro Sério mesmo Esse quadro aqui tem as estrelinhas Desse jeito Pra mim É mais sem graça As estrelinhas Nossa Fazer o que né Aqui tem armas 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 Detalhe rapaziada Se você tiver convidado alguém Pra esse iate E você quiser que ele não saia Ele só vai sair de jet ski Ou de algo do tipo Ele não vai sair Se a única opção dele for sair de jet ski Quer dizer Se ele não tiver a opção de sair de jet ski Ele não sai rapaziada Porque Quando a defesa tá ativada Ninguém entra e ninguém sai Pelo menos não pelo ar Olha isso Que coisa linda Maravilhosa Olha que louco Mano Cé doido Rapaziada Eu acho meio assim Sabe Porque Lá fora a janela dele é um pouco diferente Não sei se dá pra vocês verem Mas essa janela aqui É a do menos completo Que no caso é o Oreo e o Peace Que usa essa janela aqui Certo E bem aqui Nos outros Tem uma cabaninha Esse aqui no caso não tem né Mas enfim Os mais simples Que usam essas janelas A menos que ele coloque outra camada de vidro ali Pra ficar mais bonito né Eu não sei Mas O mais simples que usa essa janela Aqui tem mais coisa Não tem mais nada Né É só isso mesmo Aqui tem um negocinho Que eu não sei pra Só pra sentar Tá pra conversar mesmo Então sai aqui né E ó Eu vou mostrar pra vocês agora Beleza A diferença Das janelas Do Aquarius E dos outros Ó Olha só Eu vou aqui na Na internet E vou Ver aqui Olha só Esse aqui é do Oreo Tá vendo ó Como a janela dele é mais bonita Ó Quer dizer Do outro né Ó rapaziada Próximo Olha só Tá vendo Essa janela aqui É do mais simples ó Olha como é a janela Tá vendo ó A janela dele é assim Aqui também tem Aqui também tem Agora eu vou subir De helicóptero aqui Pra mostrar como é a do meu Beleza Eu vou subir aqui ó Pra mostrar como é a do meu Que coisa linda hein mano Olha só O helicóptero aqui já vem Esse helicóptero aqui É luxo puro Puro, puro, puro Eu prefiro ele Do que o Swift Deluxe né Olha só Olha a janela do meu aqui ó Como é diferente Tá vendo A de cima também ó Caraca Que coisa linda hein Que coisa linda hein Meu Deus Cara É muito bonito Yacht Super Galax Muito bonito Rapaziada Muito bonito mesmo Eu recomendo Certo Pra fazer uma festinha Aqui com os amigos Meu amigo É bom velho É bom e também Pra se refugiar né E rapaziada Você tendo dinheiro Eita Não, não, não Foi assim que eu explodi Um helicóptero De um amigo meu No yacht dele Eu tenho amigos também Que tem yacht né Eu agora tenho o meu Chega de ficar Entrando no yacht Dos outros né Agora Dá pra ter o meu Ao menos que me convide Cara Se me convidar Eu convido pro meu também Então Vou colocar ele lá Em Sput's Bit De novo né Olha só Ó Aqui é a mesma coisa Aqui é a mesma coisa Como se não tivesse Aquela camada de vidro Aquele vidro lá né O mais moderno Vamos lá Vamos ver seu yacht É e também exibe ali no mapa né Isso é bom também Mano Eu já vi yacht Bem ali do ladinho mano Não, não é Ih não Era depois da ponte Enfim mano Vamos mover ele aqui Ah tá Vamos lá Tamo com dinheiro então Também véi Com o método desse aí Que eu descobri Se a gente é com dinheiro Fica mais não Morre liso Depois eu passo aqui pra vocês Ele não tá andando Tá rapaziada É a câmera que tá se movendo Não é o yacht que tá andando Beleza rapaziada Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha pra todo mundo Beleza Valeu E é nóis E aí Obrigado.